Por outro lado, pelo fato das hastes que você tinha medido estarem lá, eu não descarto que isso pode ser um chamariz para um tipo de armadilha. Só de contas é uma coisa que pode ser vista à distância, né? Eu duvido que sejam chamariz, eu acredito que seja algo de intimidação, algo como marcando território, faz mais sentido na minha mente. Como se eles se mostrassem presentes, olha, a partir daqui vocês estão no nosso território, e isso pode acontecer com vocês. Para mim a mensagem é essa. Faz sentido. Bem, enfim, vamos desviar do caminho ou vamos segui-lo? A Marula vota em seguir, sem desvio. Eu também. Eu pego e coloco a mão nos ombros aí do Abodani e falo, prepare-se, meu amigo, as cenas parecem ser fortes. Ele acena com você só de cabeça, mas ele não fala nada. O Amarula está olhando um pouco para as árvores, um pouco para a região de charco, árvores distantes da floresta e a região de charco predominante. E ele fica com a sensação de que o Kinef está seguindo ele, talvez pela morte dessas pessoas de forma violenta. Ele fica com a sensação de estar sendo seguido pelo Kinef. E aí ele fala com o pessoal do grupo, inclusive com o Abodani, eles não sabem viver em equilíbrio com a natureza. Eles podem não ter associação com a fome do vazio, mas eles também são o mal. E o mal que não sabe viver em equilíbrio com a natureza, não deve viver nela. É isso que o Amarula pensa. E ele começa a caminhar na direção de onde a Dina veio. Sigamos. Sigamos, então. A gente pega o caminho, então, que é o caminho mais óbvio, então. Rumo à armadilha. Bom, a questão é a seguinte, pessoas. Vamos lá. A questão é a seguinte. Vocês têm que chegar a Kocoteng. Vocês têm que se infiltrar pelas terras encharcadas. Vocês têm que passar pelas cavernas inundadas. Passar pelos perigos que tem por essa terra daí. Nós vamos usar um subsistema de Pathfinder 2 de infiltração. Então, isso dá um dinamismo ao jogo. E a gente não fica tão preso às coisas. Fica realmente mais dinâmico. E não perde o tom do roleplay e tal. De vocês sentirem que estão realmente tendo que invadir. O objetivo de vocês é chegar às cavernas alagadas. Chegar às cavernas. Existem obstáculos a serem superados. Os obstáculos são passar pelas vigílias. Pelas vigílias. Ou seja, pelos grupos que ficam rondando as terras encharcadas. A procura de gente desavisada. O obstáculo número 2 é mergulhar nas cavernas. E ali, por baixo da água, saindo em cavernas, depois nadando debaixo da água de novo. Até chegar e encontrar ruínas. E chegar ao local onde estão as pinturas. E que podem haver eventuais armadilhas pelo caminho, perigos e tal. Cada obstáculo desse, vocês vão fazer uma rodada de testes. Quando for uma coisa individual. Ou quando for grupal. Um vai fazer o teste. Um é o líder. E ele vai fazer o teste. Os outros podem ajudar, obviamente. Quem quiser sentir a vontade de ajudar. Essa ajuda, a pessoa precisa ser treinada, no mínimo. Na mesma perícia que o líder for usar. Para poder prestar ajuda. Tá bom? Cada obstáculo tem ali as perícias descritas. Para se superar. O mínimo de... Os obstáculos para serem superados. Eles precisam de um mínimo de PIs. De pontos de infiltração. Né? E o que acontece? Em caso de falhas. Têm muito falhas. Bom. Vocês estão se infiltrando. Quanto mais discreto vocês forem, é melhor. Coisas que chamem muita atenção. Falhas. Falhas críticas. Isso gera uma coisa chamada pontos de alerta. Tá? Que podem... Que vocês vão acumulando. E quando chegam em certos... Né? Em certos... Em certos acumulados. Né? Uma coisa acontece. Uma complicação. Um encontro. Alguma coisa acontece. Tá? Bom. O primeiro... A gente pode trocar de líder? Depende da tarefa ou não? Não tem que ser um cara só? Não, não. O obstáculo, se for necessário... O role grupal, né? O role em grupo. Que você vê de líder. Aí vocês escolhem entre vocês. Tá. Tá. Não é fixas funções. Não. O primeiro obstáculo é passar pelas vigílias. Você tem que passar essas terras encharcadas até chegar em um litoral. Onde vocês vão mergulhar e acessar as cavernas. Só que esses espaços de terra de charcos aí... Existem rondas de grupos de cobotos... É... Canibais. Então o que acontece? Pra vocês superarem esse terreno... É... Vocês podem usar atletismo para se moverem rápido e constante em uma linha. Ah, outra coisa. O Abodani não rola, tá? Ele é a parte. Ele segue com vocês na vitória. No sucesso e no fracasso, tá? Igual no casamento. Igual no casamento. Atletismo para se moverem rápido. Ou furtividade para se aproveitarem da névoa local. Aquele vapor para se esconderem, né? E passar. Isso gera aí uma dificuldade... Que eu não posso dizer qual é. Mas eu posso dizer o grau dela. Uma dificuldade difícil. Tá? Ou sobrevivência. Para achar um bom... Na verdade, não. Na verdade, esse furtividade e atletismo é uma dificuldade moderada. Sobrevivência para achar um bom caminho entre os charcos para chegar até ao litoral, né? A costa. Dificuldade difícil, né? Porque tem o vapor ali atrapalhando. A fome do vazio, que vocês têm que não ficar muito em contato. E simplesmente percepção para ser guiar baseado no que você vê e percebe. Que é uma dificuldade muito difícil. Então, moderado para atletismo e furtividade. Difícil para sobrevivência. E muito difícil para percepção, tá? No meu caso... É, vai, vai. Se alguém tiver, né? Algum lore da região, no caso, Tina. E, no caso, quem pesquisou aí, quem tinha pesquisado sobre... Sou eu, sou eu. Você, cada um de vocês, tem mais um de bônus de circunstância no rolamento, tá? Entendi. Os PIs é necessário, são dois. E o rolamento é individual. Então, todo mundo tem que rolar. Dois tem que ter sucesso. Eu queria fazer uma coisa, Timur. Ah, que massa. Eu queria reunir um pouco de mato morto. Colocar numa região um pouco mais afastada do caminho que a gente vai seguir. E colocar fogo nesse lugar, nesse mato morto, para chamar a atenção dos possíveis vigias para esse ponto, enquanto a gente vai pelo outro lado. O local é muito difícil para pegar fogo e ter material combustível para pegar. Mas não é impossível. Mas não é impossível. Então, você pode fazer um teste de sobrevivência em dificuldade 22. Opa! 22 é mole para nós. Vamos ver aqui. É nóis, é nóis. É nóis, Amarul. Isso que o personagem Amarul está fazendo antes de enfrentar o obstáculo é chamado de oportunidade. Isso, isso que eu pensei mesmo. Foi uma oportunidade. Oportunidade são coisas que vocês fazem um preparativo, né? Que possa ajudar a superar o lance. Não deu, não deu, não deu. É, não pegou fogo. Mas foi uma falha, não foi uma falha crítica que poderia gerar uma complicação. Foi uma falha. Você tenta, tenta, cara, mas está tudo muito charcado, muito molhado. Sabe? Fica aqueles respingos de água. O fogo não pega, cara. Você bem que tem. Olha, eu tenho dois frascos de fogo alquímico, caso seja necessário. Você tem um frasco de ácido. Ah, Murilo, eu também tenho, eu acho. Ácido não vai adiantar. Fogo alquímico. É, não, só... Fogo alquímico, sim. Porque o fogo alquímico, ele tem as mesmas propriedades de napalm. Então ele pega fogo até em água. Ô, Murilo, eu tenho também. Ô, Mulu, eu também tenho. Boa ideia, eu quero usar. Isso, eu vou tentar fazer isso pra chamar a atenção deles pro outro lado, pra facilitar a nossa passagem. Se usarem dois frascos de fogo alquímico, eu digo que você não precisa nem enrolar. Você pode me emprestar um? Eu te devolvo na segunda temporada. E aí, cada um ganha um de bônus circunstância na sua rolagem. Quem já tinha um, vai ganhar um segundo ponto. Exclui esse aí, porque eu tava vendo a ficha do Bacari. Eu não tenho, não. Quem tem é o Bacari, então nem fui antes. Mas eu falei, olha, o Bacari tem fogo alquímico. Outra vez que eu olhei a bolsa dele, ele tinha... Tá bom. É a última vez que eu fui me chutar na bolsa aqui. Mulu, Mulu. Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho poção de cura. Tá? Tenho duas poções de cura, inclusive. Mas eu tenho tocha, se for o caso. Mulu, Mulu, eu já te conheço alguns dias. Então eu vou apagar um, ó. Eu vou apagar um. Só a mesma coisa. Pra acender uma tocha, dificuldade de... Eu tenho o pederneiro isqueiro. Sim, mas é 22. Ó, eu vou excluir um aqui. Eu excluí o meu também. E já é. Então vocês... Então vocês colocam o fogo assim a distância. Começa a subir uma fumaça preta, que vocês botam ali, folhagem verde. E isso vai gerar um bônus pra vocês, pra todos. De mais um de circunstância na rolagem de vocês. Dina e Bacardi já tinham um. Tem dois. Ok. Então. Só que a minha percepção é o melhor das opções suas. Entretanto, é com a CD mais alta. É. Essas rolagens, elas precisam ser feitas com calma. Então, não todo mundo rola de uma vez. Vamos assim. Primeiro uma pessoa. Você vai rolar com o quê? Ah, vou rolar atletismo. Então rola. Vimos o resultado? Beleza. Passa pra segunda pessoa, tá? Quem que é seu primeiro aí? Então é até um efeito narrativo, né? Pode, pode, ô Murilão. É só você ser o último. Eu quero... Posso ser primeiro? Pode ser. Primeiro. Você vai rolar com o quê? O Amarula, ele vai... Cara, pois é. Eu acho que o atletismo tava em uma das possibilidades. Não dava? Dava. Então, eu quero com ele. A perícia não quer dizer... A perícia que você usa o atletismo, não quer dizer que você, Amarula, vai montar no pique e abandonar o grupo. Não. Você vai ajudar o grupo também a ir mais rápido, entendeu? Então, o Amarula, ele vai... Ele guarda a lança e o escudo nas costas e vai com a Drupte ali, cara. Tentando bem rápido, tentando observar. Chamando pra galera, motivando a galera pra não parar. Principalmente a Bodana que se entala toda hora. Isso. Eu vou jogar o meu atletismo, então, com mais um. Tá. E ele começa a correr ali de quatro patas e... Vamos ver. Tem que rolar segredo, ou shimu? Não, pode ser aberto. Como eu tô apresentando o subsistema pela primeira vez, pode ser aberto. Normalmente você faz o segredo, tá? Nossa, velho. Eu quero usar a minha coisa. Minha coisa? É a minha coisa, é o termo técnico. Então, é 11 horas ainda. É a coisa heróica. Conta heróica. É, eu sei, mas é porque agora eu vou critar, aí eu ganho outro, sacou? Entendi. É, essa é a minha conta. É, ele tem um ponto. Ah, não critei não, mas... Mas tudo bem. Sucesso. Você consegue motivar o grupo em grupo, né? Você tá dando o seu máximo, né? Para ir ligeiro e reto, passar pelas terras encharcadas. Quem é o segundo? Cara, é o seu... Cara, é o Edna. Que é Edna? Acho que pode ser eu. Se a gente tiver dois sucessos, precisa rolar mais? Ou precisa todo mundo ter sucesso nessa, shimu? Então, por isso que deve se rolar escondido, entendeu? Ah, tá. Esse primeiro obstáculo que eu tô fazendo aberto, pra vocês sentirem como é que é. O próximo obstáculo vai ser rolar escondido, gêmeo. É, tem certo. Eu só tô fazendo a primeira pra vocês verem como é que é. Interessante, legal. Caramba, massa. Eu quero usar furtividade, shimu. Ao mesmo tempo que o, 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 o... Né? O... A Marula tá fazendo vocês irem rápidos. Você dá dica. Não, pessoal. Mas por aqui, ó. Vamos se aproveitar pela, 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 pela fog. Vamos aproveitar aqui que, aqui, vai deixar a gente mais escondido. Vamos poder ser mais rápidos por aqui. Que a gente vai ser furtivo. Entendeu? Essas, essas, essas dicas, esses usos também das perícias podem ser descritos por vocês e até incentivados. Ótimo, eu vou usar atletismo porque eu vou mandar eles por aqui e tal. Eu rolei furtivamente dado. É, eu rolei furtivamente dado. Ele sumiu de mim. Ai, ai. Vai ficar com seu número aí? Eu não sei se eu gasto meu ponto. Tá uma dúvida. Você tirou dois, né? É, assim, assim, em metajogueando aqui, né? São dois sucessos pra, ainda temos dois testes. Eu já passei em um. É, esse, esse obstáculo que eu tô fazendo é aberto pra vocês sentirem como é que é. O próximo obstáculo vai ser todo rolo fechado. É, eu vou deixar a galera aí. Vai time. Vai time. É porque ainda são oito e meia, né? Então vocês vão passar. Vai, Kari. Muito bem. É, como eu tava dizendo, minha percepção é mais nove. Com mais dois pontos, cara, eu ia pra exatos onze de bônus. Só que é o teste mais difícil de todos, percepção. Né? Com a CD mais alta. Quarenta e cinco por cento de chance de sucesso. Então. Pois é. Ao passo que, por exemplo, só usar o atletismo, que é normal, eu teria mais sete. Mais dois, nove. Vou tentar fazer o atletismo. Vou tentar acompanhar nosso amigo no... Amarula. Amarula. Eu não vou arriscar na CD mais alta, não. Olha lá. Tá, que é meu valor treinado. Então, eu coloco dois pontos de circunstância. Adicionar. É, tá. Adicionar dois pontos de circunstância. E vamos lá. Olha aí. E aí? Vai deixar a responsa pro Mulu ou vai usar o Ponderói? Caramba, velho. Eu vou re-enrolar. Porque eu vou fazer aquela... Eu posso colocar os dois pontos aí nos circunstanciais, né? Porque é uma re-enrolagem com os mesmos objetivos. Repete tudo. Ok, vamos lá. Penalidade. Caramba. Cravado. Cravado. Eita. Eu vou tirar meu Ponderói aqui. Mulu. Vocês já conseguiram os dois pontos. Vocês sabem disso. Vocês não saberiam. Tá. Se você saber. Mas... Mulu. Mas sobra? Não, não sobra. É que essa aqui é a catechouente. É que esse aqui eu tô mostrando pra vocês. Tô rolando em aberto. Ah, entendi. É mó legal. Se ele não rolar, não afeta no resultado, né? Não afeta. É porque você pode... Então eu vou... Você pode passar ver a boi. Então eu vou só colocar a tabela aqui. Deve rolar, tá. Ah, deve rolar. Tá. Gastar o 20, né? Gastar aquele 20. Porque falha, falha de críticas que existem. Ah, saquei isso aqui. Ainda bem que não tava dependendo de mim. Beleza. Ficou uma falha. Eu estimulo as próximas que vão ser escondidas. Você vai fazer uma narrativa com o resultado pra gente tentar... Exatamente. Ah, bom. Então essa que é a graça do negócio. Entendi, entendi. Massa isso. A questão é a seguinte, cara. Vocês tentam se apressar no ritmo que o Amarula e o Bacari estão impondo a vocês. Mas o ritmo é muito puxado. E a ideia da Dina de vocês irem pro fogo não dá muito certo. Porque a pressa é inimiga da perfeição. E os dois preferem chegar rápido ao ponto de chegada do que dar mole nas terras encharcadas. Mulu, você tenta enxergar, né? Usar a vegetação a seu favor, né? Pra chegar... Pra estabelecer um caminho melhor, que não tenha muito buraco, não tenha muito poças fundas. Mas a pressa dos dois não permite você fazer essa verificação. Não dá tempo. Entendeu? A gente foi motivando vocês pra irem rápido e não dá tempo. Então, algumas vezes vocês passam pelos charcos, né? E vocês afundam ali o abodão e dá uma afundada, vocês ajudam. Mas vocês conseguem passar rápido. Vocês enxergam e escutam o barulho do mar. Ao longe, quando o charco deixa de ser charco e começa a ser um terreno pedregoso, com pequenas vegetações entre as pedras e vocês enxergam o mar, vocês já sentem que chegaram à costa. Mas, uma vez ou outra, vocês parecem ter ouvido sons no nevoeiro. Talvez tenham percebido vocês, talvez não. Quem sabe? Vocês começam a descer as pedras ali da costa em direção às cavernas que estão ali. As cavernas, o mar entra nelas e volta. O mar tá um pouco arredio por causa da tempestade. O abodão já fica um pouco... Será que eu fiz bem em vir nessa porra mesmo? Entendeu? E vocês veem ali um ponto de entrada, uma caverna, mas vocês vão ter que mergulhar e aproveitar o balanço do mar para jogar vocês e por baixo d'água passar o primeiro nível das cavernas ali. E se guiarem lá por dentro, onde a correnteza levava vocês. O segundo objetivo é mergulhar nas cavernas. O acesso às cavernas antigas são um caminho submerso. Precisam nadar e se guiar para não se perderem. O pior, se afogarem. Olha só. Eu pego e me aconselho. Principalmente olhando fundo nos olhos do abodame. Bem, sinto que se os seus pergaminhos e qualquer material impressos que você tenha trazido, seja a hora de se despedir deles, talvez. É tudo à prova d'água, já previ isso daí. Caramba. E Dina, você tem que amarrar suas flechas. A Dina foi no banheiro, amaram no fã. Mas enfim. Bom. Vamos. Os PIs necessários para passar esse obstáculo são três. Os rolamentos também são individuais. Vamos lá. Superar atletismo básico, nadar ou sobrevivência para mergulhar e nadar. Tá, ok. Agora eu não posso dizer qual é a CD, como eu disse da outra vez. Justo. Só digo que é moderado. Por causa das ondas, etc e tal. É moderado. Natureza para se usar o ambiente ao seu favor. Tipo, se agarrar as pedras, se impulsionar nas pedras, puxar ali pelas algas marinhas, né? Para você nadar mais rápido e tal. Como se impulsionar nas pedras e na vegetação. É uma tarefa difícil. E são só esses três. A gente pode ter ideias para adicionar bônus circunstanciais nas jogadas, não é isso, né? É, eu descrevi para vocês o que vocês têm. Vocês podem gerar oportunidades. Legal. Se preparando até com vocês, né? Legal. Eu olho ali para o Marula, para o Mulur e falo para eles. A gente pode fazer o seguinte. A gente vai seguindo um de cada vez. E quem estiver na retaguarda, ou depois que nós estivermos do outro lado, usarmos cordas. A primeira pessoa que passar, a gente amarra a corda e faz ali um caminho seguro. Para que ela não perca a rota. Eu pensei nisso. Eu sugeri justamente isso, Marula. Saiba só as suas palavras. Vou fazer o uso das cordas para facilitar. A questão é que vocês precisam emendar as cordas para caber todo mundo nelas e amarrar em si. Então isso requer um teste de que alguém faça um teste de manufatura. Não é meu forte. De verdade. Eu faço. Eu faço. Eu começo, eu pego as cordas ali. E eu começo a verificar o melhor nó necessário para executar esse tipo de elemento de fixação ali. Para a gente poder fazer a travessia. Certo. E daí, cara, eu vou rolar aqui a minha manufatura. Você é treinado, né? Eu sou treinado. Deixa eu ver. Eu sou treinado. Opa. Pode falar aberto. Pode falar aberto. Pode falar aberto. Uau. Conseguiu. Ficar. Boa. Boa. No laço. Conseguiu. E aí eu quero primeiro, Chimu. Tá. Deixa eu só voltar. Enquanto isso, se quiser fazer um disclaminha do canal aí... Opa. Eu só vou pegar a água. Tá. Obrigado por seguir aí, Cavernas. Eu esqueci de novo. Não consegui ver o nome todo. Seja bem-vindo aí o pessoal que chegou no chat. Sejam todos bem-vindos. A melhor apresentação de chat que eu vi aqui foi do Dragão Bahamute, cara. Que ele falou assim... Olá, eu sou o Draco Bahamute. Meu jogo favorito é Pet Fighter. Minha comida favorita é moqueca de ostra. Opa. Interessante. Foi isso hoje? Foi agora ali no... E agora chegou aí o Cavernas Conta as Histórias. Seja bem-vindo. Maravilhoso. Maravilhoso. Interessante, né? Eu sou fã de Bahamute, cara. No D&D e no Final Fantasy. Na divindade do D&D e no avatar de todos os Final Fantasy, né? Onde tem Bahamute. É, revoltou o Eber também, Chimu. Vamos seguir. Então... Seguinte. Explicando pra Rey, então, o que ela teve... Ela tá escutando? Tá. É... Rey, os testes serão individuais. Vocês precisam de três sucessos. Ou seja, três pessoas precisam de ter sucesso. Pra superar, né? Pra passar pelas cavernas subterrâneas, nadar, mergulhar. As experiências são atletismo ou sobrevivência. Pra mergulhar e nadar, né? Teste moderado. E natureza, pra usar o ambiente a seu favor. Como se impulsionar em pedras, puxar pelas vegetações marinhas, né? Se segurar nas pedras e tal. Difícil. Essas são as três perícias que vocês podem usar, tá? O Amarura, ele pegou a corda de todo mundo, emendou e amarrou nas pessoas, assim, pra todo mundo seguir as cordas, sabe? Um líder, a primeira pessoa que passar, eles seguem aí as pessoas e as pessoas não se perdem. Isso vai gerar um bônus de mais um de circunstância pra todo mundo. Tá bom? E... Então é atletismo e natureza que pode usar. Atletismo, sobrevivência em teste moderado ou natureza com teste difícil. Tá. Beleza. Obrigado. Tá? Beleza. Posso ir? Peraí, só um minuto. Tá. Você vai rolar o quê? Eu vou rolar atletismo mesmo, na natação com braço. Cego para o GM, tá? Cego para o GM, MJ. Cara, o Amarulho, ele coloca a corda em cima. Aí, uma pergunta prática. O fato de eu estar indo primeiro, eu ganho o bônus da corda ou não? Não, dá. Dá bônus pra todo mundo. Tá, beleza. Os preparativos dão bônus pra todo mundo. E eu amarro a corda ali na cintura do Amarulho e mergulho. O Amarulho não sabe nadar muito bem, segundo a história que a gente mesmo criou aqui durante o jogo. Mas ele vai se esforçar. Ele é guinol? Ele é guinol? Ele nada cachorrinho. Ele nada cachorrinho, exato. Ele tá nadando guinolzinho. Eu também tá... Nada cachorrinho. Eu, jogador, também só sei nadar cachorrinho. Eu descobri isso agora que a Remy falou. Porque eu achava que eu nadava pra caramba, né, velho? E aí, quando eu for fazer natação, eu reforçava. A gente vai fazer uma aula. Cara, nada aí. Eu não afoguei, mas o cara falou, cara... Não. Beleza. Cara, o Amarulho vai lá nadando no guinolzinho e... Mais um aqui, na circunstância. Pior que eu não tenho mais ponto aqui, ó. Ponto heróico, né? Vamos ver. Vamos lá. Nossa! Eu previ que foi bom. Ah, não sei. Esse negócio do ponto de interrogação da... Bom, enfim. Beleza. Quem é o próximo? Cara, é... Eu olho pra eles. Eu falo assim, eu acho que... Bom, evidente que é só por efeito narrativo, né? Eu falo que o Abondani deveria ser o próximo, né? Pra se acontecer alguma coisa, a gente salvar ele. É que ele não rola, né? Claro, é sujoso. Não, ele não rola. Entendeu? Mas é o que eu... Aí o Abondani iria agora, né? É evidente que ele passaria, talvez. Depende do nosso sucesso. E na sequência, eu não iria. Vou fazer atletismo também, ok? Cego para o GM. Cego para o GM, já tá ok. Um bônus. É o mais um só dele, né? Eu não ganho um bônus do... Mais um. Só daquela hora, né? Isso. Vamos lá. Mais um circunstancial. Beleza. Ah, recaiu. Bom. A capela fechou, tá abrindo aqui. A rei volveu. A rei volveu. Cadê a tia? Chegou com a sua cabeça. Voltei. Chão mau sinal ou mau sinal? Chão mau sinal. Será que ela se enforrou? Fica escondida. Fica escondida, fica quieto. É... Vou rolar sobrevência, Chimão. Tá bom. Eu vou usar ali minhas habilidades mesmo, de campo ar. Você tem alguma coisa pra nadar, não tem? Você não tem velocidade de natação? Tenho. Então você pode botar ainda mais um, tá? Você bota mais dois e bônus em circunstância. Por que eu boto bônus aqui? Quando você for rolar, abre uma caixinha. Aham, tô na caixinha. Aí ali aparece. Circunstância, beleza. Mais dois, né? Mais dois e adicionar. Você tem que apertar o adicionar, tá? Tá. Dois e adicionar. E aí rola. E aí rola. Será que foi? Não, ainda não. Não. Mais dois. Deixa eu tentar. Adicionar e depois rola, Chimão. Vou tentar aqui, Chimão. Eu acho que só foi mais um, cara. Não, não foi nada. Não, assim, aqui na minha telinha, o mais um foi, mas o mais... Assim, não foi o outro, gente. Cliquei. Agora foi, agora veio. Ah, mas ele não foi. Eu cliquei no privado pro GM. Agora foi e tá privado. Beleza. Ah, tá. Posso ir? Pode. Vou rolar sobrevivência também. Somei o mais um, vê se foi, por favor. Tá, beleza. Pode sim. Belezinha. Então eu me jogo ali. Infelizmente eu não posso me transformar num peixe. Quem me dera ser um peixe. Hoje tá foda, velho. Essa foi ótima, adorei. Mas se um dia eu vou... Murilo hoje tá cantante, desde o início da live. É verdade. Tava cantando Moana antes de começar, mas eu não vou tentar ouvir. A parada é o seguinte. Ah, Marula, você vai, você sente a água gelada, né? Você te dá um pouco de nervoso. O pessoal olha pro pessoal. O pessoal olha pra vocês. Vocês sentem um certo vazio dentro, assim. E podem estar se vendo pela última vez. Mas aí você volta a sua coragem e você pula e mergulha. Vocês não veem mais a Marula, você vê a corda, né? Indo rapidamente. E logo em seguida, o Bacari, né? Já mais acostumado. Faz aquele assim, pega fogo e mergulha também. Abodani não tem escolha. E ele se joga na água, tampando o nariz. Percebe-se que ele não é muito versado em natação. Dina, você ali, né? É boa nadadora, mas não num mar revolto como esse. Mas mesmo assim você não vai querer fazer feio e você pula. E Mulu, antes que você pudesse pensar em desistir, a corda te puxa e você vai. Sem escolha. Às horas, não. Os momentos que vocês passam ali, não foram bons. Caraca. Pequenos bolsões de água, né? O Abodani, ele engole água. Vocês precisam tirar ele da água durante um tempo. E fazer ele botar água pra fora. E vocês continuam por ali. Vocês batem nas pedras, se arranham um pouco. Ali não chega a dar dano. Mas se arranham. Batem. E não foi uma experiência boa. E quando vocês estão perdendo as esperanças, vocês saem, a primeira cabeça saiu buscando o ar, a segunda. E aparece o Bacari trazendo o Bacari trazendo o Abodani, tipo assim também. E aí vocês estão, parece ser um lago. Pequenininho, pequeno lago. Onde vai dar, né? Numa escada ruína, tá? E que no alto da escada, vocês veem o que parece ser uma entrada. A entrada, como já mostrado, é essa daqui. Você já vê em resquícios aí de uma civilização extinta. A entrada é uma cabeça, né? Com a boca aberta, devoradora. E vocês, buscando o ar ainda ali, fatigados pelo esforço que vocês fizeram. E até que o Abodani chama a atenção de vocês para uma coisa. Tochas, né? Fincadas na entrada e em outros lugares. O que quer dizer que pessoas circulam por aí. Essas tochas não estariam aí. Técadas e décadas. Não é mesmo? E vocês partem, né? Mas a gente vê sinal das pessoas, além das tochas. É, eu falo para eles, eu comento. Nada convidativo a entrada de Kocotang, não. Se é uma entrada. Eu acho que é uma delas. A partir de agora, a gente não deve nos separar. Devemos ficar todos juntos. Principalmente você. O Abodani, ele aponta, assim, no lago, outras entradas de caverna, né? Com água pela metade. Eu acho que isso aqui deveria ser um ponto de, tipo, um porto ou alguma coisa, assim, no passado. Vocês começam a... Ah, pode falar. A gente vê sinais resquícios aí da fome e do vazio no lugar ou não? Com certeza. Tem. Aquela, aquele líquido estranho. Sim. Com certeza. Facilmente. Não precisa nem tanto se esforçar. Vocês sobem as escadas ali, tá? E a sensação é ruim. Com o filho na espinha, vocês tiram as cordas em volta de vocês, se enrolam, né? Elas guardam a corda. E vocês começam a entrar. Pelo complexo subterrâneo de cavernas, trabalhando das ruínas. Vocês andam alguns minutos, né? Bons minutos. E vocês veem... Que hora a pedra tá trabalhada, hora não. Meio que proposital. E... Vocês veem duas coisas. Uma. Pinturas. Tá? Nas paredes. Tochas. Em alguns lugares. Tá? E... As plantas dali, raízes, que saem das pedras, estão totalmente tomadas por esse lance do vazio. Por essa mácula do vazio ali. E elas muitas vezes, pelo caminho, as raízes ficam penduradas. Caminho. E vez ou outra que vocês vão passando por ali, vocês sentem, né? Que uma ou outra, pode ser a impressão de vocês, mas uma ou outra se mexe. Eu ia falar isso. Toma o máximo cuidado pra não tocar. Evidente que se for impossível, não tem. Mas o máximo de cautela, eu tento ter. Mulu. E Dina. Ou Dina. Quando vocês andam mais uns bons minutos, e vocês têm certeza de que as raízes estão infectadas com isso, estão realmente reagindo a vocês, vocês percebem que vocês são no meio de uma armadilha natural em seu local. Vocês pegaram o caminho errado pra ir. Pra chegar aonde vocês viram que chegaram. E este é o último obstáculo. Eu também. Meus queridos. Passar pelas armadilhas naturais. Essas coisas que estão escritas, a gente pode pedir. Oi? Pode falar, pode falar. Não, eu parei mesmo pra te ouvir. Eu parei pra te ouvir. Não, eu não consigo ouvir. Ah, é porque você pode falar as cavernas e travou. Eu falei, o cara que lê, que veio com a gente, ele consegue ler essas inscrições que a gente já passou? Ele tá lendo. Tem algumas que você falou, né? Ele tá lendo. A medida que vai, você vê que tá coberto com um livro, tá? Com alguns pergaminhos, ele tá traduzindo. Só que vocês tem que passar pra obstáculo com medo, tá? Nas cavernas, as plantas envenenadas pela fome do vazio se tornam tóxicas e carnívoros, formando uma rede de armadilhas perigosa, que só os kobotos sabem evitar. Bom, eu sou quase um kobold, né? Eu sou um lagarto. Koboto. 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 Os canibais. Ah, tá. Pensei que era kobold. Entendi. Não, é koboto. É, tá escrito no texto aqui. Eu entendi kobold também. É no texto aqui. É verdade. PIs necessários para ultrapassar. Um, por quê? Esse é o obstáculo. Esse é o obstáculo. É o obstáculo que vocês vão fazer é um teste grupal. Vocês vão elegir uma pessoa para liderar vocês nesses túneis encharcados e povoados dessas raízes, para liderar vocês e tirarem vocês dessa enrascada que vocês se meteram. Qual o teste que é? Então, vamos lá. Quais são as habilidades? Vamos lá. O teste que quem faz é uma pessoa. O resto do grupo pode ajudar, Chamo? Pode, mas quem for ajudar tem que ser treinado na perícia que o líder for usar. Por exemplo, se tiver sobrevivência. Ah, o líder vai usar sobrevivência. Quem for ajudar, para dar mais um de bônus no rolamento dele, tem que rolar sobrevivência. Dificuldade 15 e passar. Para poder ajudar. Tá? Esse rolamento da ajuda é aberto. O rolamento do líder é fechado. Pessoal, temos que ver quem vai ser o mais perito na habilidade para poder passar. E quem ainda está com aquela vontade de superar os desafios com ponto heróico ainda na ficha. Mas a rolar já é sério. É verdade, então não tem jeito. Dá para saber. Bom, para superar, o líder tem que escolher rolar ou natureza ou sobrevivência para evitar e superar as plantas. A dificuldade é difícil. Em ambos. Não, não, é um teste só. É um teste só. Você escolhe uma das duas habilidades. Não, é. Tanto natureza quanto sobrevivência é difícil. É difícil. É justo. Eu tenho seis de natureza e de sobrevivência, é igual a isso para mim. Mas peraí, tem algum que é moderado? Não. Não. Então tem essa opção. Natureza ou sobrevivência é difícil. A não ser... Eu tenho dez de natureza. Ih, caramba. Aí, olha só. Ah, então. Eu vou querer ajudar ele. Ponte heróico, dez de natureza. O Shimo, olha só. A gente o colocou no easy no início do jogo, hein? Não colocou no hard. E outra, né? A gente pode criar um subterfúgio de oportunidade, né? Qual oportunidade? Tá. Então o cenário que o Shimo descreveu é que são plantas vivas que são armadilhas naturais. São plantas carnívoras. O Mulu vai cantando para ela se fechar. Não, não, não. Pensa em botar fogo mesmo. Eu uso o inimigo número um das plantas. Fogo. Não, no caso, o Bacari bota. Não precisa ser o Mulu. A gente fica conversando com ele e distrair ele nesse momento. Não, se a gente tentar passar com tochas, bem que a gente pode alertar os caras aí. Mas talvez as tochas mantenham as plantas mais distantes. Mas, é... A gente ganha um bônus de circunstância, entendeu? É. Vale o Shimo? Ideia? É claro. Eu vou ajudar o Mulu. Não tem nenhum tipo de animal ali, né? Aparentemente. Você não sabe. Só eu. A questão é a seguinte. Vamos lá. Por parte. Vocês podem. Eu acender o fogo. Vocês vão pegar uma da tocha das paredes. E usar. Pronto. Pega nada não. Pega nada não. Você já tirou Indiana Jones? Não pega nada. É verdade. É verdade. Vamos pegar as nossas tochas. Put the hell is Indiana Jones. Eu tenho cinco. Eu tenho cinco tochas. Então, você pega as tochas. A gente põe fogo nela. E você vai agora agora, tá ligado? Pode ser. Tá ligado? Ok. E falando pra gente onde pisar e tal, né? Que essas plantas parece que elas são reativas. Tá. E quem vai me ajudar? Todo mundo é treinado na natureza? Eu sou treinado na natureza. Eu vou ajudar. Você é um clérigo do deus da natureza e não é treinado em natureza? É, porque eu sei fazer oração, né, meu filho? Quem tem que fazer a natureza é meu deus. Entendeu? Eu resto pra ele fazer a natureza. Eu ajudo. Eu sou treinado. Eu não vou cobrar pra acender a tocha, porque aí você já tá num ambiente mais seco, tá? Beleza. Então, vamos lá. Quem é o líder? Eu. Mulu. Mulu, você vai rolar o quê? Natureza. Quem for ajudar tem que ser treinado em natureza. Eu não sou. E pode rolar em aberto. Eu sou. Pode rolar natureza em aberto. Dificuldade 15. Vai lá, Renata. Nunca duvidei, hein? 23, Mulu. Alguém mais? Pode outra pessoa ajudar? Vem, meu filho. Você tem que ser treinado em natureza? Só tem que ser treinado em natureza. Só. O Amarulha, ele tá ali com aquele cheiro de gnome molhado, mas ele chega lá e mostra o Mulu qual o caminho que o Kineff faria. E aí? Ih, rolei secreto. Desculpa. Tá. Você tirou 15. Uh. Não deu. Então, vamos lá. Não deu? Não, não. Não deu. Você falou que era 15? Ah, 15. Deu, né? Não é 17, não. É 15. É razão. Ah. Não deu. Então, vamos lá. Mulu, um da tocha da oportunidade. Like? Um da ajuda da Renata e um da ajuda do Mulu. Mais três. Ok, ok. E adicionar. E rola pra mim. E cego. Ah, se ele rola cego. Botei cego. Botei três. Adicionei três. E rolando. Mais treze. Mais treze. É, o Shimu fez uma cara muito boa ali. É, ele não é jogador de pôquer, o Shimu. Não é. Não tem pôquer. Vocês vão passando. Pelas plantas. A ideia do fogo foi boa. As plantas meio que se recolhem. E, tipo, elas se encolhem assim quando vocês vão atacando fogo. Mas isso vai diminuindo um pouco a marcha de vocês. Pelos corredores. Legal. Com essa necessidade. Sentindo essa necessidade. O próprio... Vocês têm mais tochas. O próprio Amarula e a Dina também pegam tochas e vão ajudando. E vocês conseguem aí retomar o caminho. Enquanto o Abodani está distraído em sucos nas paredes. Quando tem pintura, ele vai lendo. Ele puxa em alguma coisa. Ele olha. E vocês vão avançando. Tá? Vocês passam por essa... Por essa... Por esse caminho. Até que vocês chegam a um... A um locais. Né? De... Numa caverna mais trabalhada. Você vê em colunas sustentando os blocos de pedra. Né? Ao que parecia ser o local de um pequeno anfiteatro. Ali interno. Você vê que tem a entrada de luz lá em cima. É aberto ao céu, mas é lá em cima mesmo. Então tem um pouco de claridade aí. E aí vocês retomam um pouco de fôlego. Né? Aparentemente não... Não tá... Não tá... Não tem nenhum perigo à vista. E aí o Abodani é... Eu já sei que... Eu já sei que... Que a parede nos fala. Essas... Essas pinturas estão contando como se fossem... Passagens... Né? Do povo Yamasa. Né? E da vinda do Uri de Abendego. E da destruição das cidades posteiras pelo alagamento causado pelo Uri. E da vinda do Uri... E da vinda do Uri... Legenda por Sônia Ruberti